Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar, sabe do que? Relacionamentos. Mais do que isso, eu vim falar da hora da saída de um relacionamento. Fica comigo e se inscreve aqui no canal. Então, gente, entrar num relacionamento é sempre muito legal. A gente entra sempre cheio de sonhos, se joga com tudo, se lança, cheia de projetos, seja ele num namoro, num noivado, numa amizade e principalmente nos relacionamentos de amor. Esse a gente vai realmente de olhos fechados e vai com tudo, cheia de amor pra dar, mas a gente se esquece de uma coisa. Às vezes esses relacionamentos não dão certo e aí tem a hora de saber sair de um relacionamento. Gente, se você tá vivendo uma situação assim, que tá te machucando, que tá te fazendo sofrer, saiba a hora de pular fora, de sair. Não insista numa coisa que te machuca. Não vou dizer que eu nunca vivi isso, mas eu sempre saí, sempre soube a hora de pular fora. Não fica insistindo numa coisa que machuca você e machuca outra pessoa. Muitas vezes a gente fica num relacionamento e a gente nem sabe porquê. Vocês já repararam nisso? Às vezes o relacionamento não te traz absolutamente nada de bom, já deu o que tinha que dar e você não deixa o outro livre. E pior, né? Não se permite ser livre pra ficar insistindo numa coisa que não tem mais sentido nenhum. Às vezes por questão de insegurança, às vezes porque, ah, não vou ficar sozinha, porque não sei o que, antes de ficar com alguém eu vou ficar sozinha. Gente, isso não existe. Muitas vezes, em casos de esposas, às vezes, sei lá eu, às vezes por questão de filhos, os filhos ficam convivendo com aquela situação de um casamento sem amor, cheio de discussões, de brigas. Às vezes por questão financeira você fica com a pessoa. Às vezes por atazanar. Às vezes você fica atazanando mesmo. Às vezes você não quer se separar só pra atazanar a vida da pessoa. Muitas vezes acontece isso. Você não quer deixar o outro livre por pura injeção de saco mesmo. E às vezes por puro masoquismo. Sabe, você fica numa situação que tá te fazendo sofrer. Gente, não faz isso com você. E quando você terminar, gente, termina de uma vez. Sabe, não fica com aquele negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta, que não faz bem pra você, e principalmente se você tiver filhos, não faz bem nenhum pras crianças. Eu sei que dói. Não tô dizendo que não dói. Eu já terminei relações, claro que já. E sempre dói. Nunca é fácil a gente abrir mão nos nossos sonhos, daqueles projetos que a gente teve. Mas é muito legal começar sonhos novos. Por que não? É muito legal a gente ter novos projetos, novos sonhos. Gente, isso é muito legal a gente começar de novo. Faz parte da vida. O que não dá é a gente ficar exigindo numa relação que não tem futuro. Eu acho. E você? Não é legal a gente ter de novo a esperança de começar um novo amor? Uma nova história? Gente, eu já me separei. Eu já me divorciei. E quando eu encontrei esse meu novo amor, ou meu marido, nós estamos juntos há 14 anos, confesso pra vocês que eu não queria. Eu não estava procurando um novo amor. Eu não queria mais me casar. Eu não queria mesmo. Eu tava muito bem com a minha vida, não tinha projetos de me casar novamente. Eu queria simplesmente ficar com os meus filhos, esperar que eles crescessem. Enfim, eu tava na minha, curtindo a minha vida. Quando ele apareceu, e apareceu do nada, em uma rede social, na verdade, ele me procurou. E, sabe, aconteceu. Mas, tanto pra mim, quanto pra ele. Foi uma surpresa pra nós dois. Porque ele também não queria se casar. E quando rolou aquela química entre nós, foi aquela sensação de... Pô, onde você tava a vida inteira, sabe? Era com você que tinha que ser. Mas, a gente não tava procurando. Ele não tava procurando, nem eu. Aconteceu. Então, é isso que é bacana. Deixar que o imprevisto aconteça. Não insista em algo que tá te matando por dentro. Ele não tá te fazendo bem. Que não tá... Gente, não pense que isso não afeta os filhos, tá? Se você tiver filhos. Não pense que isso não afeta as crianças. Traz consequências e sequelas permanentes. Filhos verem os pais brigando, crescendo sem amor entre a família, entre o casal, traz sequelas permanentes. Eu sei o que eu tô falando, tá? Porque eu sei o estrago que eu fiz com os meus filhos. Porque eu não soube a hora de sair. Pior, né? Ele não soube a hora de sair. Porque eu queria sair muito antes. Mas, enfim. Por questões que não vem ao caso desse vídeo, a nossa separação demorou muito mais do que eu pretendia. Então, gente. Se você puder, tiver vivendo uma situação assim, gente, se liberta. Bate as asas. Vá ser feliz e deixe que o outro seja feliz. Porque o importante nessa vida é ser feliz. A vida passa, ó, muito rápido. Quando você vê, já é amanhã. Quando você vê, já é o ano que vem. Seja feliz, gente. Permita que você seja feliz. Se permita viver. É isso. Se permita viver. Permita que o outro viva. Deixe com que sua família seja feliz. Seus filhos sejam felizes caso eles existam, né? E se não existirem, permita que você bata asas e vá em busca de um novo amor ou em busca de você mesma. Porque o muito importante e o mais importante do que tudo é você se amar e você ser feliz. Se inscreve aqui no canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.